Olá, tudo bem? Espero que tudo esteja bem com vocês, com as famílias de vocês que estejam com muita saúde, tá bom? Vamos iniciar mais uma aula de português e vamos conhecer mais uma letrinha, a letrinha R, que em libras a letra R é assim, ó, os dois dedos cruza, letra R, tá bom? Então, vamos lá. Apresentação da letra R. Nós vamos conhecer hoje o robô raivoso, mas calma, ele não é bravo, não precisa ter medo, tá bom? Foi só um sonho. Então, você vai lá no material de apoio e você vai destacar o robô raivoso e vai colar ele nesse espaço que você está vendo aí no seu livro, tá bom? Na página setenta e dois. Sou o robô raivoso, não se aproximem, pois posso ficar nervoso. Vocês perceberam? A palavra robô começa com a letrinha R e a palavra raivoso também começa com a letra R. Vamos lá? O robô raivoso, ele sabe dizer o trava-línguas. Vamos dizer bem rápido? Vamos tentar? Bora lá. A língua deu uma enrolada, não foi? Muito legal. Trava-línguas é muito importante, sabia? Para a gente aprender a lidar com os diversos e variados sons. Mais embaixo, nós vamos aprender com a professora Pérola. Como é o som da letra R de robô e raivoso. Vamos lá. A letra R, ela é emitida da garganta. É a letra R do início das palavras. Então, por isso que quando dizemos rato, nós falamos com a garganta, que é o finalzinho da língua, tá bom? Quando você emite este som, ele sente como se tivesse um motorzinho na garganta. Faz assim, ó. E você vai sentir que a garganta estremece. O nome de algum colega da sua turma começa com a letrinha R? Será? O meu nome começa com a letra R. R de Tia Riso. O meu nome começa com a letra R. Tia Riso. E vamos praticar. Aí tem uma atividade para você fazer com a ajuda da mamãe. E você vai procurar o caminho que o robô raivoso, ele usa para ouvir música, tá bom? Então, você vai passar por todos os objetos que começam com a letrinha R, até chegar ao som, ao rádio, para ele ouvir a música, tá? Vamos ver agora, aqui no nosso vídeo, as quatro formas de escrever a letra R. Existe a letra R maiúscula de bastão, a letra R minúscula de bastão, a letra R cursiva maiúscula e a letra R cursiva minúscula, tá bom? Você vai, nessa atividade, cobrir o tracejado da letrinha R. Muito fácil, não é? Você vai cobrir bem direitinho nos pontinhos que você está vendo aí no seu livro. Embaixo, você vai continuar coordenando a letrinha R, dessa vez a cursiva maiúscula e a cursiva minúscula, tá bom? E tem um espaçozinho para você continuar fazendo sozinho, sem coordenar, tá bom? Sem cobrir. O robô raivoso também vai brincar de toque mágico. Com a ajuda da Liga da Afetividade, ele vai juntar o R de robô com uma vogal, certo? Então, o primeiro quadradinho é a letrinha R junto com a letrinha A. O segundo quadradinho é a letrinha R junto com a letrinha E. O terceiro quadradinho é a letrinha R junto com a letrinha I. O quarto quadradinho é a letrinha R junto com a letrinha O. E o último quadradinho é a letrinha R com a letrinha U. Então, vai ficar... No toque mágico, o robô raivoso descobriu outras palavras e brincou de mudar o próprio nome. Em vez de raivoso, ele usou outras palavras como rápido, real, risonho, robusto e ruivoso. Você sabe o que essas palavras significam? É muito simples. A palavra raivoso quer dizer estar com raiva. A palavra rápido quer dizer rápido. Fazer as coisas numa velocidade rápida, muito rápida. Real é algo concreto, que realmente está ali. Risonho é quando a gente gosta de rir. Se arrisou. Risonho. Robusto é algo mais grosso, mais frondoso. É robusto. E ruidoso é aquilo que faz muito barulho. Tá bom? Agora, você vai pintar as sílabas ra, ré, ri, ró e ru das palavras abaixo. Robô rápido, robô real, robô risonho, robô robusto e robô ruidoso. Embaixo, você vai coordenar o ra, ré, ri, ró e ru. Tá bom? Você vai cobrir esses pedacinhos. Tá certo? Tem uma atividade aqui que a tia vai fazer a filmagem dessa atividade, explicando à mamãe como fazer, como ajudar você a fazer. Tá certo? E aí, a tia pode fazer duas e as demais vocês fazem com a mamãe. Vamos lá, meus amores. Complete as palavras com ra, ré, ri, ró ou ru. Depois, separe essas palavras em sílabas. Olha só. Aqui nós temos a figura de uma roda. Nós já temos a sílaba dá. Então, o que falta aqui? Ró. Ró, R, a letrinha R, Ró, 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 Ró. Então, vamos separar aqui. R, Ró e o D, A. Aqui nós temos uma rede. Nós já temos a sílaba D, aqui falta a sílaba Ré. Rede começa com R, Ré. Então, aqui nós vamos separar. R, Ré, 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 D, E. Rede. Tá bom? E as outras atividades, vocês vão realizar junto com a mamãe. Embaixo, você vai ler a frase. A mamãe vai ler a frase para ajudar, não é? E você vai embaixo escrever o nome substituindo a figura pela palavra. Tá bom? Então, tem Rita viu a... E tem uma figura de uma rã. Então, Rita viu a rã. R, A. E eu aceito tio. Tá bom? Embaixo, tem Rui pegou o... E tem uma figura de um remo. Então, Rui pegou o remo. R, E, M, O. Você vai escrever aí. Tá certo? Mais uma vez, a tia vai fazer um vídeo pequenininho mostrando como fazer essa atividade 10. Tá bom? Para que a mamãe possa ajudar, direcionar vocês em casa. Nós vamos organizar as palavras da mesma cor em frases. Depois, vamos copiar cada frase formada. Tá bom? Então, aqui, ó. Temos a cor azul e a cor laranja. Então, todas as letrinhas azul nós vamos juntar para ver qual é a frase que forma. E nós vamos escrever aqui, o, rei, rio. Tá bom? Bora lá. O, rei, que é daqui. E essa palavra rio, vamos botar ele aqui, ó. Rio. A mesma coisa vai acontecer com o laranja. A, tá vendo aqui a letrinha A? A, menina, vamos ligar para aqui, ó. Ela fez o quê? Remou. Tá vendo? A menina remou. Então, nós vamos escrever aqui a letrinha A, menina, M, E, N, I, N, A. A menina e aqui remou. Ré, começa com ré, tá vendo? Remou. Pronto. Tá bom? A mamãe vai ajudar você a realizar essa atividade também. Leia as frases e faça uma ilustração para cada uma delas. A mamãe vai ler e você vai desenhar. A menina viu a rã e ficou com medo. Você vai desenhar uma menina olhando para uma rã e ela com medo, com a expressão de medo. A roupa do rei é nova. Você vai desenhar um rei, a roupa dele é bem bonita e nova. Tá bom? E é isso. Vamos ficar por aqui até a página 77. Então, vocês vão realizar as atividades da página 72 a 77. Tá bom? Um beijão para vocês. Fiquem com Deus e continuem se cuidando. Tia está morrendo de saudades. Tchau.